Música Superior Tribunal de Justiça decide que candidata lactante tem direito a remarcação do curso de formação em concurso público. O recurso julgado pela primeira turma do STJ foi apresentado por uma candidata aprovada para o cargo de agente penitenciário de Minas Gerais. O curso de formação foi a última etapa do concurso público. Ela foi convocada quando a filha estava com um mês de idade e se sentiu impedida por não estar em condições físicas e psicológicas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais discordou e caçou a liminar que permitiu à candidata passar pelo mesmo curso em uma data posterior. O relator, aqui na primeira turma do STJ, ministro Gurgel de Faria, afirmou que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que realmente não há direito a remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais, exceto se previsto em edital. Mas observou que nos casos de gestantes, o STF tem considerado possível a remarcação do teste de aptidão física, que vem antes do curso de formação. Por analogia, o ministro Gurgel de Faria estendeu o entendimento ao curso de formação. Ele frisou que a Constituição Federal garante o direito à saúde, à maternidade, à família e ao planejamento familiar. O relator destacou ainda que todas as mulheres estão impossibilitadas de praticar atividades físicas, estando totalmente voltadas para a amamentação e cuidados com o recém-nascido. Este professor de direito administrativo explica que o curso de formação exige dedicação exclusiva em período integral. O curso de formação é a etapa do concurso. Uma reprovação no curso de formação te elimina do concurso. Uma mulher que está lactante, ela teria que fazer um expediente pelo menos 8 horas, seria o que normalmente acontece no curso de formação. Então, ela não teria... Então, qual seria o grande prejudicado? Primeiro, a criança, porque se ela fosse servidora pública, ela estaria de licença gestante de lactação. No curso de formação, ela guarda essa prerrogativa constitucional. A Constituição dá a ela. Essa proteção é primeiro para a criança e depois para a mãe. E para a sociedade como um todo, porque está guardando esse afeto, esse cuidado especial da mãe com a criança.